Divino Rufino aqui ao vivo no Balanço Geral, cadê o Divino? Chega agora trazendo informações, atenção aí, vamos lá, o Divino está trazendo informação sobre a prisão de um criminoso suspeito de praticar furtos em loja de celulares na região de Campinas. Nós mostramos agora há pouco, né, Divino? Na verdade, há suspeita de que um casal teria dado apoio. Esse casal já foi identificado? O Luares, a suspeita é de que esse homem já estava agindo aqui no setor central, em Campinas, já há algum tempo. E aí na madrugada de hoje, por volta de uma e meia da manhã, ele entrou então nessa loja e conseguiu furtar 13 celulares, além de alguns outros artigos eletrônicos. E aí o pessoal do 38º foi em busca desse sujeito e conseguiu pegar ele, viu? Vamos conversar com o Tenente Luiz Alexandre Dyer, que vai contar pra gente como foi essa captura. Tenente, boa tarde. Como que vocês conseguiram localizar esse sujeito? Boa tarde a todos. As equipes do 38º Batalhão aí durante a madrugada foram acionadas, né, por sistema aí de alarme da loja na 24 de outubro no setor Campinas. O indivíduo aí adentrou até esse estabelecimento, conseguiu aí levar 13 celulares, dois fones de ouvidos e um notebook. As equipes então foram acionadas posteriormente, assim que foram acionadas, chegaram rapidamente ao local e lá visualizaram o circuito interno de monitoramento e conseguiram identificar aí quem era o autor. Esse autor aí, ele já é conhecido aqui das nossas equipes por diversos outros furtos aí da mesma forma, né, utilizando aí o mesmo modo operante. Então as equipes aí de posse das imagens, visualizando o autor, conseguiram identificá-lo lá mesmo no setor Campinas. Ele já tinha também se desfeito aí de vários celulares, com ele estavam apenas três celulares, né, que ele vendeu aí a título de, pra ter acesso a drogas, né, são indivíduos aí que fazem uso de drogas aí constantemente. Em decorrência disso, pra manter o vício, eles ficam adentrando aí aos estabelecimentos comerciais pra cometer esse tipo de furto. O circuito de segurança mostra que do lado de fora do estabelecimento tinha duas pessoas provavelmente dando cobertura pra esse ladrão. A polícia já conseguiu identificar essas pessoas? Exatamente. No lado de fora aí do estabelecimento, nós conseguimos identificar esses dois indivíduos. Eles estavam carregando dois capacetes no braço e estavam cobertos aí com um blusão e capuz. A polícia ainda não conseguiu identificar quem são esses dois indivíduos, mas o nosso serviço de inteligência e as nossas viaturas estão trabalhando pra poder identificá-los. Como que esse homem conseguiu entrar dentro da loja? Ele arrombou a porta? Não foi a porta. Ali, várias lojas ali, tem um corredor na lateral dos estabelecimentos que são utilizados aí pra deixar os registros de energia, de água. E aí ele arrombou a loja pela lateral por esse corredor. Ali ele se utilizou de um martelo e um facão que também foram apreendidos e apresentados na delegacia. Tenente, um velho conhecido do 38º Batalhão, preso mais uma vez. A gente espera que dessa vez ele fique atrás das grades. Novamente, já bastante conhecido aqui na área, a gente faz todo um trabalho aí, todo um levantamento, a gente leva preso por diversas vezes e muitas vezes ele sai no outro dia na audiência de custódia. Então a gente pede aí também o apoio da população que entre em contato aqui nos canais nossos de comunicação. Nós temos um disco e denúncia também aí através do telefone 999-69-6908 que entre em contato aí com o 38º Batalhão porque a gente faz todo um trabalho de inteligência, a gente corre atrás, faz aí a prisão do indivíduo e faremos quantas vezes forem necessárias. Tenente Luiz Alexandre Dyer, do 38º Batalhão de Polícia Militar, muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio, Aloares. O Divino, só me tira uma dúvida, não sei se ele vai conseguir confirmar ou não. Nós mostramos há pouco tempo, né, os moradores de rua, os usuários de drogas que entraram numa loja aí na região de Campinas e furtaram armas. Nós tivemos outras ocorrências também. Tem bandidos especializados em recrutar esses moradores de rua para praticar crimes? eles estariam sendo utilizados por quadrilhas especializadas? O Aloares está levantando uma questão se existe informação de que bandidos possam, estariam recrutando moradores de rua para praticar esses crimes que a gente vem mostrando com recorrência aqui, né, no jornalismo da Record TV. Exatamente. Tem aí bandidos, né, de outras classes aí que se utilizam desse pessoal que já sabe como é que eles, como eles fazem esse tipo de crime aqui. Eles recrutam e aí o pessoal vende isso a um preço muito baixo, né, para eles é muito rentável isso e eles se utilizam desses produtos furtados para lucrar em cima desse pessoal aí que muitas vezes só vai, entra lá para poder alimentar o próprio vício, né, e em decorrência disso a gente está vendo essa crescente desse pessoal que se utiliza disso. Mas aqui o 38º Batalhão, protegendo aí o coração de Goiana, nós somos incansáveis aí na segurança da população goiana. Lembrei inclusive, Aloares, daquele caso que a gente mostrou recentemente dos moradores de rua que foram contratados por 200 reais para colocar fogo naquela clínica de estética, né? É, até por isso que tem esse caso que o Divino está falando, né, foram contratados por 200 reais para destruir uma clínica de estética. Nós tivemos aquele caso do grupo que entrou ali em Campinas, entrou na loja de armas e trocou por drogas, vendeu baratinho. Agora esse caso aí entrou lá na loja para furtar celulares, ou seja, os bandidos estão recrutando moradores de rua para praticar crimes assim, para tentar se livrar, né? Obrigado, Divino. Parabéns aí à polícia que tem conseguido colocar a mão nessa galera.